Há mais de um ano, essa mulher tenta resgatar 60 mil reais que aplicou em uma empresa de investimentos financeiros. O contrato fala que a cada um ano, quando o cliente não queria mais, eles teriam que devolver todo o montante do cliente. E isso não ocorreu. E assim, já tem mais de um ano que a gente está nessa tentativa para poder receber. E eles sempre arrumando desculpas, desculpa. O investimento inicial foi feito em 2019 e rendia 1.500 reais por mês. Os 60 mil reais que ela investiu vieram da venda da casa onde ela morava. Como eu estava passando por um processo de luto e queria estar mudando do local, eu decidi estar investindo porque eu confiei na palavra dele, porque ele passava muita segurança para a gente, falava que não haveria risco a respeito disso. E com o dinheiro que a gente iria pegar, conseguiria estar pagando o aluguel. A prima dela também investiu na empresa. Foram 50 mil reais que rendiam 700 reais por mês. Foram vários anos de economias, tanto minha quanto do meu esposo. Então nós tínhamos essa reserva e eu resolvi fazer um investimento depois de um tempo que minha prima já havia feito o investimento e eles estavam pagando certinho. Aí, por essa certeza de estar recebendo corretamente todos os meses, eu resolvi investir também. E eu resolvi fazer isso para ajudar também no complemento da aposentadoria da minha mãe. O que rendia para mim era o complemento da aposentadoria dela. Os repasses mensais começaram a atrasar e ela decidiu tirar o valor inicial. Sem respostas por parte da empresa, ela registrou um boletim de ocorrência. Eles foram intimados na delegacia depô. Aí eles tiveram conhecimento que nós resolvemos parar de insistir com eles e registrar uma ocorrência. Porque para mim isso é um estelionato, é um caso muito sério. Então foi a reação deles. A reação deles foi, tipo assim, já que vocês resolveram seguir esse caminho, então agora que vai ficar mais longe de vocês receberem o dinheiro de vocês. As duas vítimas contam que os donos da empresa ostentam uma vida de luxo nas redes sociais. Todos fazendo procedimento estético, bariátrica, cirurgia plástica, viagens, sabe, uma vestimenta que você visivelmente vê que não é muito barata, entendeu? Então isso é muito injusto. Como justificativa para não devolver o dinheiro das duas, os responsáveis pela empresa alegam que estão em crise depois das guerras que se iniciaram no exterior. Houve uma viagem que eles fizeram para Dubai, com vários casais nessa viagem. Criaram tão reality pelo Instagram também, reality de casais. Foram mais ou menos uns 10 casais para lá. Aí assim, renovaram os votos de casamento deles, todos lá na praia. E com isso, depois, quando retornaram, por coincidência veio a guerra lá fora, né? E eles usaram dessa desculpa para, de início, atrasar o pagamento do nosso investimento. Pediu um prazo, aceitamos, né? Porque até então acreditávamos ainda na palavra deles. Aí depois pediram outro prazo. E sempre assim que a gente procurava, né? Para poder pegar, resgatar aquele dinheiro nosso investido, eles arrumavam uma desculpa. Os dois casos foram registrados aqui no quarto DP. A Polícia Civil está investigando esta e outras empresas do mesmo ramo. Eu tenho tentado segurar nessa questão o meu emocional, porque não é fácil. Porque eu tenho visto eles, às vezes, ainda frequentando lugares, tentando captar mais pessoas, né? Vejo aí que eles não estão nem aí para ninguém. Passam perto da gente com aquele sorrisinho falso deles, assim, e tentando captar as pessoas. E a gente, assim, passando por dificuldades devido a isso. A sensação que, assim, eles fizeram tudo isso de caso pensado e a gente está com prejuízo enorme, né? E uma sensação até mesmo de impunidade.